Atenção para fazer. Boa sorte. O risco é todo teu. E o palco também. O meu objetivo é superar, mas eu quero conquistar os jurados com o meu talento e conseguir chegar às galas. Olá. Olá. Conta-nos um pouco da tua história. Eu comecei no circo quando criança. Eu vi um DVD do Circo de Soleil e fiquei muito encantado. E até hoje eu não parei. E tens estado a estudar, é? Sim, eu faço workshops, estudei durante um tempo e agora estou só participando de espetáculos. E a tua especialidade é aéreos? Straps. Straps? Yeah. Pronto, fiquei a mesma, mas está bom. Vamos embora, vamos ver. Quero emocionar. Eu quero mostrar quem eu sou. E aí E aí Ele é fantástico 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 Está a coisa que o Got Talent tem conseguido fazer, e com muito sucesso, é revelar artistas de circo absolutamente excepcionais. E tu és mais um desses. Yes! Está nesse momento. A tua atuação foi de facto muito bonito. Nós chamamos a isto aéreos, tu chamas-lhe Straps, chama lá o que tu quiseres. Manel, Straps é um dos aéreos. É um dos aéreos, portanto, eu não errei. Duas tiras, não é? Eu fiquei com a ideia que tu estavas mesmo no ar, mas se calhar não estavas eu, é que tomei qualquer coisa de manhã que não devia. Estavas no ar. Eu já tinha pensado nisso, ó Manel. Tiveste uma atuação notável, bem-vindo ao Got Talent, esperamos continuar contigo e agora vamos passar à votação. E agora vamos passar à votação. Vamos lá, então. Espera aí, espera aí, espera aí cá. Estavas a passar coisas aqui, se calhar vais ter que repetir tudo outra vez. O que é que se passa? O que é que se passa? É a produção. Eu acho. Dos quatro. Tudo é? Vamos lá? Olha, olha, olha. Um, dois, três. Agora é para o Luis dos quatro giratos. Estou no esperado. Esse aí está incrível. Está a fim. E vocês, agora levando, irmão? Ah, e de repente, pô para cima. Muito, espetacular. Estava incrível. Agora, nas galas, tens de partir tudo. Não, mas estou preparado para a gala. Muito obrigado! Com o botão dourado do júri, o Luís tem passagem direta às semifinais do Got Talent.